Como trabalhar a higiene nas suas aulas da educação infantil? No vídeo de hoje eu vou te ensinar uma atividade de pareamento utilizando os produtos de higiene. Se você ainda não viu, aqui no nosso canal do YouTube tem um vídeo onde eu ensino uma atividade chamada caça aos produtos de higiene. Na verdade, esse vídeo de hoje é uma continuação do vídeo caça aos produtos de higiene. Por quê? Porque você pode utilizar os mesmos produtos de higiene que a criança encontrou na casa dela para fazer essa atividade. Então, quando você for programar sua aula remota, sua aula online você pode colocar essas duas atividades no mesmo dia. Olha que legal! Bom, então eu vou te mostrar como você pode fazer isso com sua aula online online, remota e presencial. Vou começar com o online, porque eu utilizei essa mesma atividade com a minha turma, tá? E foi bem aceito, eles gostaram pra caramba. Inclusive, eu coloquei trechos lá no meu Instagram, né? Instagram do Cantinho de Saber. Então, segue a gente lá nas redes sociais, Facebook, Instagram, Pinterest. Lá no nosso blog também tem várias atividades para trabalhar a higiene que estão prontas para imprimir. Combinado? Então, vamos lá! Mas antes, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Bom, pra fazer essa atividade, é uma atividade de pareamento. A gente vai precisar de folhas. Eu tô usando aqui mais ou menos umas quatro folhas, tá? Um, dois, três, quatro folhas, cola, uma caneta e dos produtos de higiene. Como você realizou a atividade de caça aos produtos de higiene com as crianças, você pode utilizar esses mesmos produtos, tá? Como eu disse no início do vídeo, essa atividade você pode realizar no mesmo dia que você mandar a atividade do caça aos produtos de higiene. Olha que legal! Bom, primeiro passo, você vai gravar um vídeo ensinando a criança a realizar essa atividade, tá? Igual eu fiz lá com meus alunos. Eu gravei esse vídeo ensinando a fazer a atividade. Então, o primeiro passo que a criança vai ter que fazer é unir as quatro folhas. Se a criança tiver cartolina branca em casa, pode usar cartolina. Assim. Agora, você vai pedir pro responsável da criança fazer o contorno dos produtos de higiene utilizando a caneta. Tá? Vou começar aqui com o sabonete que eu acho que é mais fácil. Então, ele vai tirar o contorno aqui. Ou também, você pode pedir pra própria criança tirar o contorno. Depende muito de como é a sua turma. Também é bem legal. Bom, a pasta, você pode usar tanto a caixa como a parte de dentro, tá? Vou fazer aqui com os dois. Pronto. Agora que você tirou, que a criança, que o responsável tirou, né? Todo o contorno dos produtos, a criança vai encaixar as formas. Então, ela vai achar as formas e vai parear, né? Fazer o pareamento das formas. E assim, ela pode fazer várias e várias vezes. Bom, e como eu vou trabalhar essa mesma atividade na minha aula online? Na aula online, você pode fazer junto com a criança, ao vivo. A criança vai lá na casa dela e você vai fazer na sua casa, mostrando pra ela como faz. E na aula presencial. Na aula presencial, você vai utilizar as embalagens que o seu aluno trouxe, né? Você vai deixar... Aí, na aula presencial, você vai deixar o aluno tirar o contorno e fazer o pareamento. Combinado? A não ser que seja aluno de maternal. Aí, você vai ter que estar fazendo o contorno por ele. Mas, se for aluno maiorzinho, de pré 1, pré 2, você pode deixar ele fazer o contorno da maneira deles. E eles vão encaixar o produto ao contorno. E aí, gostaram? Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Essa atividade é perfeita para crianças de maternal. Olha que legal! Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. E aí, vamos lá. Obrigado.